Inicialmente, nós vamos mostrar um pouco sobre esse câmbio de marcha. Lembre-se que toda vez que você for pegar um carro diferente, você precisa analisar aqui em cima da manopla a posição das marchas. Primeira pra segunda, na mesma reta. Da segunda pra terceira não está na mesma reta. Tem que chegar aqui, passar pelo ponto morto e empurrar pra frente. Terceira pra quarta, na mesma reta. Agora de quarta pra quinta, tem que colocar aqui no ponto morto e empurrar bem pro canto e pra frente. Então observe esse desenho, que isso aí ajuda bastante. Nós estamos fazendo esse vídeo no novo Uno 2019. Então pode variar de acordo com o modelo do seu carro. Se é um carro da Volkswagen, da Chevrolet, da Fiat ou qualquer outra marca. Primeira coisa, quando você vai colocar a primeira marcha, lembre-se a posição da sua mão, mão de concha assim ó. Empurrando pra o lado da sua perna. Então, esse exercício você pode fazer com o carro desligado. Não precisa de apertar a embreagem, porque o carro está desligado. Então joga bem pro canto, pra frente. Primeira. Segunda. A segunda é na mesma reta, mas você vai empurrar pro canto ó. Segunda. Então da primeira pra segunda é na mesma reta. Vou voltar de novo. Primeira. Segunda. Primeira. Segunda. Da segunda pra terceira é onde as pessoas mais erram. Porque tem que jogar aqui ó, até o meio. Quando você abre a mão, a marcha já vai pro lugar certo. A manopla já vai pro centro aqui, você só empurra pra frente. Terceira marcha. Da terceira pra quarta, você consegue observar que é na mesma direção. Basta pôr a mão em cima e puxar. Quarta marcha. E da quarta pra quinta, tem que passar pelo ponto morto. Empurra no meio, pro canto e pra frente. Então essas são as formas de passar as marchas com a posição correta da mão. Vamos voltar de novo. Colocar aqui no ponto morto. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Quinta. Reduzindo agora. Coloco aqui. Já cai direto na reta da quarta. De quarta pra terceira, na mesma direção. E de terceira pra segunda. É onde as pessoas mais erram. Porque elas querem fazer isso ó. Aí acaba entrando na quarta marcha. A forma correta é assim. Coloque no ponto morto, pro canto e pra trás. Vamos repetir? Terceira. Coloco no ponto morto, pro canto e pra trás. E a primeira. Só empurrar pro lado da sua perna e pra frente. Então você pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser. Sem usar os pedais. E também com o carro desligado. Não vai danificar em nada o seu veículo. Então vou repetir pela última vez. Primeira. Aqui tá no ponto neutro, né? No ponto morto. Primeira. Segunda. Bem pro canto e pra trás. Terceira. Passo pelo meio. Pra frente. E quarta. Na mesma reta. Quinta. Ponto morto. Canto e frente. Ricardo, como é que funciona a marcha ré desse carro? Vou colocar no ponto morto. Puxa esse inibidor de marcha ré. Essa pecinha que tem aqui. Joga bem pro canto e pra trás. Marcha ré. É a marcha mais chatinha de colocar em qualquer carro. Pra tirar. Puxa o inibidor. Joga pro canto. E volta pro meio. Vamos pôr de novo. Puxo. Pro canto. Pra trás. Pra tirar. Puxo. Pro canto. Só volto no meio aqui. No ponto morto. Então lembre-se que a primeira e a segunda é na mesma reta. Terceira e quarta é na mesma reta. E a quinta tem que jogar bem pro canto. Muitas pessoas tem dificuldade na hora de passar a quinta marcha. Como que você vai fazer? Olha. Empurre com o seu dedão aqui ó. Bem pro canto. Pra frente. Quinta marcha. A mesma coisa na marcha ré. Puxe. Jogue bem pro canto. E pra trás. Tchau. Tchau.